Tô chegando, hein? Grande mestre... em estilo top model. Preste atenção, Coringa. Parece que vai ser difícil falar sério. Acho que você está me subestimando. Tô aqui mostrando pra vocês como está a situação da minha casa. Aqui, ó... É a... A cozinha, né? É... E aqui também... A parte de onde eu dormia. Que está... Praticamente... Caindo, também. É... O banheiro... E tá... Que tem que reformar, dar uma boa reformada. Que não... Não dá, né? Do jeito que tem que ser. E tá praticamente caindo também. Ou dá um jeito de arrumar. E... Aos poucos, a gente consegue. A gente consegue... É... Superar essas dificuldades. É... Como eu posso dizer, ó... O documental dos lados, ó... Aí, vamos percebendo que tá... Não tô na boa de situação, mas... A gente vai conseguir superar... Essas dificuldades. Eu vou conseguir sair dessa. Mas... Aos poucos, a gente consegue. Aí, aqui, ó... É a minha... Minha sala, né? Minha sala de jogos, né? Mesmo no computador. Do jeito que tá aqui, vocês estão vendo. E... Vai vendo, né? Ó, onde eu durmo aqui também, ó. Vocês podem ver. E a cozinha. Tudo... Tudo... Tá deformado, né? A hora, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir superar... Todas as dificuldades. É isso aí. Depois, é... Cada dia que passa, a gente vai evoluindo. É assim que tá, ó... Na reforma, ó... Começando, ó... Os materiais... Ó... Trabalhadores aqui, ó... Cimento... Ó... Aqui vai ser outra janela, né? Vou ter que tirar essa janela também. Ó... Porta. Também vai ser outra. Pode ser que seja outra. Ó... O homem que tá reformando, ó... Ó... Banheiro, ó... Estão informando de novo. Pô, se o viado vai ter que... Quebrar esse... Aqui... Esse tijolo que tiver... É... Fraco... Sei lá... Ou ter que encimentar... Ó... É assim que tá, ó... Desse jeito, ó... O banheiro eu vou arrumar... Vai ser por último o banheiro. Aqui é onde... O quarto onde tava dormindo aqui, ó... Era aqui. O quarto foi da minha mãe. É aqui, né? Mas isso aqui vai ser outra coisa. Vai ser... Uma área que eu vou... Vou tá gravando meus vídeos e tudo. E aqui é a minha sala. Tá vendo, ó... Minha sala. Colocar no meu computador. E... Meu videogame aqui também. É isso aí, ó... Dessa forma que vai ser. Estão informando. Aos pouco, vamos chegando lá. Ó... Os materiais aqui, direitinho. E aqui era a cozinha. E vai... Também vai ser... Informada. Ó... Ó... Aqui é a entrada. Ó... Entrando na minha casa, ó... Agora... Mostrar... O dia da semana. Como é que tá sendo... O trabalho aqui. Ó... Aos pouco, vai ser um reformado. Ó... Estão vendo... Ó... Materiais aqui. Aqui vai ser arrumada ainda. Vai ser outra... Outra pia ainda pra arrumar. Cozinha, né? Agora... Ó... Ó... Olha como é que estão... Reformando aqui, ó... Ó... Aos materiais aqui... Também... Estão informando... Onde eu... O... 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 Aos poucos... Vai melhorando tudo. Ó... Ó... Quebrado aqui, ó... Ó... Quebrado algumas partes, né? Mas... Mas... Estão informando, ó... Aos poucos... Melhorando... Mais... Ó... O banheiro também, ó... Melhorando mais, ó... O banheiro tá ficando... Antes era... Tudo... Tudo... Assim... Terra vermelha... Agora estão... Estão... Cimentando tudo... Ó... Aos poucos vai... Vai um... Melhorando... Vai... Ficando melhor... A situação da minha casa... Aqui também, ó... E a luz que vocês veem... Melhor... Ó... Estão arrumando... Daqui a pouco... Eu vou mostrar o depois... Depois que... Terminarem tudo... Ó... Sem ser... As coisas vão... As coisas vão... Melhorando... E... Minha casa vai ficar nova de novo... Ó... É... Aqui onde... A minha sala... Onde eu... Faço gravação... Meus vídeos e... E... É... É... Praticamente aqui... É... Aqui... É... Mas... As lives que eu faço... Né... Com meu computador... E... E... Meus games... Meus games... É... Aqui... Nessa... Sala aqui, ó... E... Quando voltar... Quando tiver tudo completo... Tudo... Prontinha... Vou mostrar pra todos... Pra todos vocês... E... É... É isso aí... Devagarinho... A gente consegue... Chegar lá... Aí, ó... Aí, ó... Pronto... Até mais... E... Depois eu mostro a continuação... Mais uma semana... Que é o antes e o depois... Né... A continuação... Mais uma semana... De obra... Na minha casa... Que é o antes e o depois... Né... A continuação... Como é que ela tá... Sendo... É... Uma evolução... Ó... Ó... Cozinha... Como é que tá agora... Ó... Olha... Os detalhes... Coisas que não tinha antes... Agora tem, ó... Outra janela... Nova... Ó... O que vocês estão fazendo aqui ainda... Ela não terminou em cima, né... Ela vai pintar... Ó... Ó... O jeito que tá agora, ó... Aqui, ó... Os lados, ó... Uma semana atrás... Tava de um jeito... Agora... Essa semana... É outra, ó... Ó... Aqui, ó... O banheiro... Como é que tá agora, ó... Pra vocês verem... Pra vocês verem... Como que está... A evolução... Como é que tava... Semana passada... E agora... Tudo prontinho... Tem quase prontinho... Ainda falta... Mais um pouquinho... Aqui em cima ainda... Falta... Pra poder colocar... É... Emboçar em cima, né... Pra poder... Completar tudo... Ó... Agora tá... Ó... É melhor que antes, ó... Tem um espelho... Ó... Tem um espelho... Ó... Tudo direitinho... Ó... Ó... Vamos ver os detalhes... Ó... Vamos ver os detalhes... Ó... O jeito que tava antes... É... Agora... Depois... É... 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 O jeito que tava antes... Agora... O banheiro... Isso... Deve ser... Com certeza... Aí... Ó... Vamos ver... É... 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 Aqui é... Onde era... O quadro da minha mãe... É... Aqui vai ser o lugar... Que eu vou fazer... Gravação dos meus vídeos... E... Tem mais espaço... E tudo, né... E aqui é a minha sala... Onde eu coloco... Eu fico com meu computador... No meu game... Eu faço... Vou poder fazer as transmissões aqui... Ó... Ao vivo... Na minha sala... Mas tá quase tudo pronto... Ó... Aí, ó... Tá vendo? Ó... É isso aí... Vamos ver agora... A próxima semana... Como é que vai tá... E... Continuaremos... Até... Ficar completa... É isso aí... Calera... A próxima... Será melhor ainda... A CIDADE NO BRASIL 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 Renovando, né? E conseguimos superar todas as dificuldades, desafios O que importa que seja Colocando Deus na frente É isso aí Vamos de novo, mais uma vez O banheiro Certinho Coisa que antes não tinha Olha agora Mas é isso aí Galera, deixa o seu like Se inscreva no canal, quem for inscrito Compartilhe com seus amigos aí Com Deus na frente A gente sempre consegue superar Todas as dificuldades O antes, agora o depois Como é que ficou Até mais E sejam muito bem-vindos Bem-vindos todos Grande mestre Em estilo top model Edilton GamesNet She wins Flawless victory E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti